Boa tarde a todos. Estamos aqui no projeto Memória e História Oral, uma parceria da Fundação Arquivo Memória com a Unimonte. Hoje, dia 17 de setembro de 2009, e hoje nós vamos fazer uma entrevista com a radialista Odeida Macho. Boa tarde, dona Neida. Boa tarde, senhor Leorizo. Boa tarde. Começando essa entrevista, a senhora poderia nos falar o nome dos seus pais, o que eles faziam, onde eles nasceram, do seu nascimento? Pois não. Papai e mamãe eram portugueses. Papai, o nome dele era Rodolfo Sarmento Anão Castelo Branco. E mamãe era Maria José da Silva Castelo Branco. E o meu nascimento, a senhora me perguntou? Eu nasci em Santos, no dia 15 de maio de 1929. Os seus pais, eles faziam qual a atividade profissional dos seus pais? O papai, como ele veio de uma família bem abastada lá de Portugal, que era a família Castelo Branco, ele nunca havia trabalhado em Portugal. Então, eles vieram para Santos e a vovó, o que ela fez? Ele não tinha trabalhado, tanto ele como o tio meu, meu padrinho também, tio e padrinho. Então, ela comprou um carro para cada um, para eles serem motoristas de praça. E ele foi ser taxista, papai. Mas era muito inteligente. Tanto que ele falava inglês, ele estudou inglês, falava inglês. Quando chegavam aqueles navios com os americanos, sempre chamavam o papai para fazer entrevistas. A senhora pode nos falar da... em que lugar que eles vieram morar, que vocês moravam? A mamãe me contou que a vovó comprou aquelas casas, todas da rua Barão de Paranapiacaba. Antigamente, eu não me lembro, ela disse que tinha outro nome a rua, Barão de Paranapiacaba. Era um chalés, né? Antigamente era um chalés. E parece que a vovó comprou aquelas casas todas ali, da Barão de Paranapiacaba. É que, na linha da máquina, não é isso? É que agora eu não lembro mais. A mamãe havia me contido o nome, mas eu não me lembro. O bairro ali, é? É, ali na esquina da Washington Luiz, Barão de Paranapiacaba com Washington Luiz. E termina na conselheira Unébias. A senhora poderia nos falar assim da sua infância, da sua fase de criança, da brincadeira? A minha infância não foi muito fácil. Eu vou falar ao senhor por que, senhor Dionísio, porque havia muito preconceito. Naquela época, principalmente, os pais protegiam muito as filhas mulheres. As filhas mulheres eram muito protegidas e eu tinha bronca do papai por esse motivo. Porque eu tinha três irmãos homens. Eu era caçula, a única mulher caçula. E os meus irmãos podiam fazer tudo. Eu não podia fazer nada. Então, eu ficava triste com isso. Tanto que eu, quando fiz o primário, estudei o primário, primeiro ano no Olavo Bilalque, depois segundo e terceiro no Visconde São Leopoldo. E passei para o quarto ano. E o irmão meu, que era o caçula dos homens, o Silvio, ele havia repetido o terceiro ano. Então, eu alcancei ele. Mas, na hora de matricular, de nos matricular, o papai falou para a mamãe, você pode matricular o Silvio, mas não matricular o Neida. Aí, eu perguntei, por que papai não vai me matricular? Não porque você já sabe ler e escrever, então você não precisa fazer mais nada. Você tem que ser dona de casa. Tem que aprender a costurar, a bordar, a cozinhar. Bom, para resumir, eu chorei durante uns quatro, cinco meses. E eu estava definhando, porque eu adorava estudar. Minha paixão era o estudo. Aí, a mamãe foi no Visconde São Leopoldo falar com a diretora, conversou com ela se havia possibilidade. Isso no mês de maio. As aulas haviam começado em janeiro, dia 27 de janeiro. Ficou bem marcado na minha memória isso. E a mamãe falou com a diretora que eu levaria uma marmitinha de almoço para ela todos os dias se ela arrumasse uma vaga para mim, que não era fácil em um mês de maio. Mas ela arrumou a vaga. Então, o que eu fazia? Eu tinha 10 anos de idade. Eu tirei o diploma com 11 anos, mais ou menos. Nós morávamos na avenida Presidente Wilson, 175. Então, eu tinha que atravessar a avenida para pegar o bonde para ir para a escola. Porque o papai não soube nunca que eu fiz o quarto ano. Ela me matriculou no quarto ano, no mês de maio. Foi um absurdo, né? No mês de maio, ela me matriculou. Então, eu fiz maio e junho. Julho eram férias. Mas as meninas foram tão boas para mim que me ajudaram e me passaram a matéria do começo do ano. Então, eu copiei tudo, copiei tudo. E depois de julho, veio agosto, setembro e outubro. Novembro eram os exames. E eu tirei o diploma. Consegui tirar o diploma. Só que a minha dificuldade maior é que eu tinha que atravessar a avenida para pegar o bonde. Porque o papai tinha o carro dele, mas ele deixava o carro na cidade. Então, ele subia no bonde, aqueles bondes camarão que tinham, os dois bondes juntos. O papai subia no da frente com o meu irmão, todo dia. E eu já tinha visto aquilo. Então, eu ia no de trás. Eu subia no de trás. E o condutor já ficava com a pílula esperando. Ele já me conhecia. Eu atravessava correndo e pegava o último banco. Então, o meu irmão descia no bonde da frente e eu descia no de trás. Nós nos encontrávamos juntos para a escola. Então, foi assim o meu quarto ano. Foi sofrido. Mas valeu a pena. A senhora falou que estudou no Lavo Bilac. Quais outras escolas que a senhora estudou? O Grupo Escológico de São Leopoldo. Aí eu fiz segundo, terceiro e quarto ano lá. Tirei o diploma lá. Aí eu tive outro problema. Aí o papai já não se importou mais. Ele soube depois. Ah, não. Quando chegamos em casa com o diploma, porque eu tirei o diploma raspando com a nota mínima, 50. Meu irmão foi o primeiro da classe. Porque ele já havia repetido o terceiro. Foi mais fácil para ele, né? Aí quando chegamos com o diploma em casa, meu irmão mostrou o diploma para o papai. Ele cumprimentou o meu irmão e tudo. Aí eu não sei a coragem que eu tive com toda a honestidade. Eu vou dizer para vocês que eu mostrei o meu diploma para o papai. Ele não sabia que eu havia feito o quarto ano. Eu disse, papai, está aqui o meu diploma também. Ele disse, ah, se ele tivesse me dado uma surra, acho que seria melhor. Ele bateu nas minhas costas, no meu ombro. Eu disse, eu sabia que a minha filha era inteligente, que ia tirar o diploma. Ele não se lembrou que ele havia me proibido de fazer o quarto ano. Ele esqueceu. E eu fiquei, eu digo, não acredito. Bom, aí ele não se importou mais. Mamãe tentou me matricular no Escolástica Rosa. Foi lá até com a mãe do Marco Antônio, esse meu primo, minha tia e madrinha. Foi lá. Outro impedimento. Quando eu cheguei lá, o diretor falou para a mamãe que eu não podia estudar no Escolástica Rosa por causa da minha idade. Tirei diploma com 11 anos. Eu ainda não tinha 12 anos. Só matriculava as crianças de 12 anos em diante. O senhor Lauro, não lembra disso? Lembro. O senhor lembra disso? Não me aceitaram. Eu fiquei doente. Fiquei louca da vida outra vez. Chorava, chorava. E mamãe, eu não contei, mas mamãe dava pensão. Ela dava pensão para fora. Ela tinha 40 pensionistas em casa. E eu levantava cedo, ajudava a mamãe em todo o serviço de casa. E eu disse a ela, mamãe, eu vou procurar um emprego. Eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa fora. Ela disse, não, não, ver o amor de Deus, minha filha, não faça isso. Eu digo, não, eu vou procurar. Aí eu pegava o jornal e lia todo dia. Li o jornal, aí consegui ver que no Bazar da China estavam precisando de meninas para a época de fogos, o mês de junho. Então, eu fui lá sozinha. Fui lá sozinha, falei com o seu Mota, que era o dono do Bazar da China, e ele me aceitou como funcionária. Diz que era só um mês, né? As funcionárias que entrassem naquele dia só iam trabalhar por um mês. Mas eu fui tão boa vendedora que ele disse que eu ia continuar. Então, eu fiquei lá. O papai também não sabia que eu estava trabalhando lá. Eu fazia tudo escondida. Ele não sabia. Aí, depois disso, olha, eu acho que eu não estou dando um bom exemplo nesse meu depoimento, viu? Vocês me perdoem. Mas eu trabalhei durante um mês. No fim do mês, ele ia ver quem ficava e quem não ficava. Eu tinha entrado duas meninas. Uma, por sinal, foi muito boazinha, ficou minha colega. Era a mãe do Douglas, um que jogava futebol muito bem, foi para o exterior. Não me lembro do sobrenome dele agora, Douglas. Ele jogou no Santos? Eu acho que ele jogou no Santos e depois foi para o exterior. E a mãe dele é que entrou comigo no Bazar da China. Mas ela não foi aprovada. Eles me fizeram ficar com ela. Eu fiquei com muita dó, porque ela era muito boazinha. Mas eles disseram que só podiam ficar com uma e me escolheram. Aí eu fiquei. Continuei. Depois disso, eu fui com o meu irmão, esse mais novo, estava no Brasil Futebol Clube e me convidou para ir no domingo até o Brasil Futebol Clube, que estavam precisando de menina para jogar basquete. Aí eu fui com ele. Eu disse, mamãe, eu posso ir? Ela deixou. Eu fui com ele. Comecei a jogar basquete, onde eu conheci o Noé, o meu marido, o meu esposo. Ele jogava. Ele estava com 18 anos e eu com 13 anos. Vamos dar uma interrompida aqui. Pois não. Vamos continuar. Ainda nesse tempo um pouquinho mais próximo da sua infância, adolescência, a senhora falou várias vezes da dificuldade de ser mulher, dos preconceitos. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais disso. Sabe por quê? Eu me esqueci de fato. Quando chegava o domingo, tinha Matinê, Miramar. Nós morávamos ali na Conselheiro Ribas, que nada deu que Moreira, não sombrado. Por sinal, que até esqueci de comentar esse fato. Menina, eu era, eu deveria estar com sete anos nessa idade. Em frente morava uma professora, Dona Ruth, ela me pedia para eu ir ajudá-la a dar aula. Com sete anos, eu ia ajudar Dona Ruth a dar aula. Mas isso no período da tarde, o papai não estava nem sabendo, não via isso, não estava sabendo de nada. Mas, graças a Deus, eu ajudava, ia tudo muito bem, não teve problema nenhum. Mas aos domingos é que eu sentia. Porque o papai dava o dinheiro para os meus irmãos irem a Matinê e para mim, não. Eu dizia, papai, eu gostaria também de ir a Matinê. Não, menina não vai. Menina não vai. Menina não pode ir. Era português, aqueles portugueses severos, né? Que cuidavam muito dos filhos. Mas eu ia triste, triste ir lá para o Mirabar, depois que ele saía, que ele ia embora, que meus irmãos iam para a Matinê, eu ia lá e ficava olhando os quadrinhos. E o porteiro olhava para mim e dizia assim, menina, você quer entrar? Eu dizia, eu gostaria, mas eu não tenho dinheiro para pagar a entrada. Eu disse, não, pode entrar. E me deixava entrar. E assim eu entrei todos os domingos na Matinê. Todos os domingos eu conseguia entrar na Matinê. Brincava lá na frente do cinema, escorregava, ficava tão feliz. Mas, bom, esse foi um preconceito que também me deixou muito triste. Porque eu não tinha direito a nada, né? Eu era mulher, filha mulher. Mas hoje eu entendo muito o papai, sabe? Na época eu ficava triste, revoltada, mas hoje eu entendo muito. Não, eu queria te fazer uma pergunta. Vamos voltar para o seu período de infância e pré-adolescência. Eminentemente, as escolas eram públicas. Eram. Eram públicas. Isso, eram. A figura da... Professora? Não, a figura da escola particular não existia. Não, não, não. Agora, qual o tipo de estudo, qual a qualidade de estudo que a senhora recebeu nesta época? Excelente. Excelente. Eu só posso dizer que, olha... Bom, tem um fato mais para frente que eu vou comentar com vocês. Vocês vão ver porque eu estou falando que era excelente o curso. Nossa senhora, a alfabetização não poderia ser melhor. Foi fora de série. As professoras... Eu nunca me esqueço de uma frase que a dona Yaya Nularo Bilac me falou, a minha professora do primeiro ano, que não falou para mim, falou para a classe em geral, para as crianças que quando quisessem alguma coisa dos pais, dissessem eu posso e nunca eu quero, eu quero. Você tinha que usar o termo eu posso pedindo e não dizendo e impondo, eu quero. Para nós nunca dizermos essa palavra, eu quero. Então, vocês vejam que já do primeiro ano já vinha um ensino espetacular. Quer dizer, então eu, para a mamãe, eu sempre perguntava, mamãe, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Porque eu aprendi isto com a minha professora. Além de receber a educação, que a mamãe nos educava também muito bem, sabe? Ninguém falava um palavrão, nada. Isso não era permitido dentro de casa do próprio papai. Não permitia também dentro de casa, de jeito nenhum. E aí, depois, referente à pergunta que ele fez, isso aí já é bem mais para frente. Eu queria falar do Brasil Futebol Clube, onde eu joguei basquete. Aí já estava com 13 anos, né? Porque tem mais alguma coisa sobre a minha infância, se queriam saber, não? Não, eu... Apenas um adendo. A senhora fala que recebeu a educação rígida. Isso. Mas era um procedimento normal à época. Completamente normal. Todas as meninas... As mulheres eram... Eram mais protegidas. Super protegidas até. Muito, muito. Tudo era proibido. É, os pais não se preocupavam tanto com os filhos homens. Era mais com as filhas mulheres. Mas eram muito protegidas. E eu reconheço isso hoje. Eu fui reconhecer isso depois de adulta, muitos anos, que eu dei valor ao papai. É o que ele fez por mim. Entende? Porque valeu muito para a minha educação também. A educação que nós recebemos. Eu acho que isso aí ajuda muito. É o que eu acho que hoje está faltando aos jovens também. Infelizmente. Porque eu acho que a educação é a prioridade da pessoa. Dessa fase, seria como a senhora falar um pouquinho das brincadeiras de infância, que sabemos ter mudado muita coisa hoje também em relação aos tempos passados. É, mudou. Eu, por exemplo, quando era menina, a mamãe fazia as marmitas e eu levava as marmitas, né? Para as pessoas. Meus irmãos também ajudavam, também levavam. E tinha, às vezes, que eu sentava assim no muro da praia. Aí nós já morávamos na Bartolomeu de Gusmão. Estávamos morando na Bartolomeu de Gusmão, 47. Hoje tem um prédio lá enorme. Era também casa no meio do terreno. Eram casas assim, tipo chalés. Mas os jardins nós não tínhamos jardim nenhum. Era tudo areia, mato, uma judiação, que não era nada bonito. Hoje está maravilhoso, né? Mas eu sentava no muro, às vezes eu estava com fome, eu abria a primeira tampinha da marmita e vi o que tinha. Tinha bolinho, eu pegava um e comia. Depois tampava a marmita. Isso já era arte, né? Não podia fazer, mas eu fazia. Depois, quando eu chegava em casa, eu contava para a mamãe. Mamãe, eu peguei um bolinho da marmita. Ela, você não podia ter feito isso. Mas eu já tinha feito. Essa era a minha arte. Eu não era assim muito levada, não, viu? Tanto que em comportamento na escola, sempre ganhei nota máxima. Sempre tinha nota máxima em comportamento. Não era levada. Mas, será que tem alguma coisa a mais que eu poderia comentar da infância? Mas a vida era difícil na época? Para nós, não sabe por quê? Deixa eu explicar o por quê. Porque a mamãe trabalhava. Agora, era difícil num ponto. O papai, infelizmente, devido à facilidade do dinheiro, ele tinha o vício de jogo. Jogava no Club 15. E teve uma noite que eu e a mamãe ficamos dentro do carro até 3, 4 horas da manhã. E ele não vinha. Ele não vinha. Depois ele veio. E ele tinha perdido também o carro. Não foi fácil. Mas ele depois conseguia acertar, sabe? Ele pegou o vício de jogar. E isso aí não foi bom. Por isso que a mamãe se entregou mais a fazer marmitas, a dar pensão. Tanto que depois de mocinha, quando eu fui trabalhar no bazar da China, eram 40 pensionistas que ela tinha dentro de casa. Ela sobrealugava os quartos. Aí nós morávamos, aí já não era na praia. Era na rua Brascubas. Ela sobrealugava os quartos e para os pensionistas ela dava almoço e ainda os que vinham de fora. Eram 40. Agora, só vocês podem avaliar o que eu trabalhei nessa época. Porque uma amiga do Brasil Futebol Clube, ela era subgerente. O nome dela era Elisa Bótoli. Quando eu entrei no Brasil Futebol Clube, eu tinha 12 anos, pra 13, né? Ela estava na minha infância, adolescente. Aí ela me convidou, se eu não queria entrar pra casa, se eu não queria ir pra casa Sloper. Sloper era uma loja finíssima, muito conhecida, né? Muito boa. Aí eu falei pra ela que eu estava no bazar da China e estava bem. Eles me tratavam muito bem. Mas ela disse, eu meia, mas é diferente. Sloper é uma maravilha. Eu disse, bom, eu vou tentar então. Eu vou tentar ir lá. Ela disse, só que tem uma coisa, né? Eles vão passar a prova, a prova que você vai ter que fazer é de matemática. Você vai, não sei se você vai conseguir acertar, porque é como se fosse um ginásio. Que eu teria que ter feito um ginásio. Eu não havia feito o ginásio, né? Então eu fui lá, risquei, fui lá e passei. Fui aprovada. Fui aprovada aí, saí do bazar da China, me retirei, pedi desculpa do seu morto e tal. E passei pra casa de Sloper. Entrei como ajudante de balconista. De ajudante de balconista eu fiquei quatro anos lá. Dos 13, 17 anos que eu me casei com 17 anos. Então eu, de ajudante de balconista, eu passei pra balconista. Passei depois pra chefe de sessão. Passei pra caixa. Tomava conta da caixa. Tomava, fazia o cofre do gerente. Ainda ajudava na mercadoria de estocada. Fazia o livro de estoque de mercadoria. Eu era muito trabalhadeira. Trabalhava bastante. E o gerente me adorava. O gerente era o inglês. O senhor John Jacks Arquivo Almakner. Nunca esqueci do nome dele. Porque ele foi como um pai pra mim. Ele era muito bom. Tanto que o papai ia lá, às vezes, na Isloper. Ele sabia aí que eu estava lá, que eu estava bem. Então não interferiu em nada. Aí não me proibiu, porque a mamãe falou pra ele. Eu estava muito bem, graças a Deus. Quer dizer, e o gerente ainda, quando eu saí pra casar, ele só me deixou sair dois dias antes do meu casamento. Eu fui a única funcionária da Isloper que saiu no dia 26 de dezembro. Eu ia casar dia 28 de dezembro. As outras saíram um mês antes. Ele não me deixou. E tem outra coisa que meu marido ficou bravo com ele. Não falou nada pra ele. Falou pra mim. Ficou bravo. Ele me ofereceu o cargo de inspetora-geral da loja se eu não casasse. Aí meu marido ficou marada. E aonde funcionava a Isloper na época? General Câmara, 24. Hoje, General Câmara, 24. Quase em frente ao preço fixo. Onde era o preço fixo? O senhor lembra? Dona Neida, a senhora pode falar da cidade, como que era a cidade nesse tempo que a senhora está relatando? Então as impressões, o que era, o Nel. A senhora falou do Miramar. Então as coisas são as fracilas. Vá ao Miramar, ainda mesmo que chova. Tinha aquela frase pintada no muro. O senhor lembra disso, seu Lauro? Vá hoje ao Miramar, ainda mesmo que chova. Nunca esqueci. Mas a cidade era maravilhosa. Nossa, era um espetáculo. O fim de ano era linda a cidade. O pessoal todo fazendo aquelas compras de Natal, de Ano Novo. Era muito linda. As lojas todas decoradas, muito bonitas. Funcionava muito bem. Agora, depois com o advento do Gonzaga, o pessoal passou a vir mais para a praia. A praia também foi melhorando. O jardim já com outro aspecto. Quer dizer, então a cidade realmente caiu muito. Foi uma pena. Mas a nossa cidade era maravilhosa. Eu adorava a cidade. Quais as diferenças, que a senhora diria, maiores hoje, em relação ao tempo um pouquinho mais para trás e o que é hoje? Olha, eu vou ser honesta, senhora Luiz, posso ser sincera? Pode, claro. Hoje eu tenho a impressão que o nosso mundo está virado de cabeça para baixo. Infelizmente. Porque eu nunca vi naquela época a violência que a gente vê hoje. Mãe matando filho, filho matando pai. Eu nunca ouvi falar nisso quando era menina. E nem em drogas. Não se falava em drogas também. Podia ser até que eu viesse, mas se havia, era bem oculto. Porque realmente eu não me lembro de ouvir falar em drogas. Violência mesmo também não existia como existe hoje. Então eu tenho a impressão que... Eu não sei. Com a idade que eu tenho hoje, 80 anos, eu nunca vi tanta violência na minha vida como estou vendo hoje. Eu fico boba às vezes quando abro o jornal e vejo menina foi estuprada com uns 5 anos, 4 anos. Eu nunca vi isso antes. Hoje está demais a violência. Então eu acho um absurdo. Agora, sabe o que acontece? Agora, muita gente culpa os pais. Mas a vida mudou muito. Os pais hoje, a maioria deles trabalham. Muitos deles trabalham. E eu acredito que o pai ou a mamãe, eles sempre queiram melhor para os seus filhos. Eu não acredito que eles queiram mal. Mas muitas vezes não tem chance. As próprias baladas que estão aí acabam estragando os jovens. Que é uma judiação. Eu moro num prédio, no 12º andar. Do 12º andar eu escuto às vezes eles brigando lá embaixo. Brigando, discutindo, falando palavrões. Coisa que eu não via isso na minha época. Dona Neida, a senhora falou que fez o meu primário. Aí a sequência dos seus estudos... Aí a senhora pode começar a falar do Brasil, que a senhora conheceu a sua esposa. A sequência dos meus estudos foi o seguinte. O meu marido fundou a tapeçaria Oriente com o pai dele, o senhor Samuel Machi, que era um homem também maravilhoso. Não sei se o senhor Mauro conheceu. Samuel Machi... Conheci, conheci no, já no, quando a tapeçaria deixou de existir não faz muito tempo. Noé, a nossa. Noé era a nossa. Que tinha o nome do meu marido, né? Ele quis abrir a tapeçaria porque nós casamos e tínhamos os dois filhos pequenos, Marcos e a Sônia. E então o meu marido, assim, teve mais interesse em não depender do pai. Porque eu mesma sentia vergonha de chegar no fim do mês e ter que pedir dinheiro para o meu sogro. Eu ficava tão chateada. Ai, não é, eu sinto tanta vergonha de pedir dinheiro para o sogro. E ele disse assim, ô Neida, eu quero abrir uma, vou abrir uma tapeçaria. Você me ajuda? Eu disse, claro que eu ajudo. Graças a Deus, viu? Foi um sucesso a nossa tapeçaria. Eu, o seu Lauro Dubino, se conheceu, ele sabe disso. A própria Lídia Fidelice, uma vez, escreveu uma crônica sobre os nossos móveis. Porque o meu marido, ele foi muito exigente. Sabe, seu Dionísio? Ele exigia o trabalho bem feito. Os móveis iam para a frente da loja. Se não estivessem bem feitos, ele mandava voltar e arrumar. Nós nunca entregamos um trabalho que estivesse mal feito. Isso ele fazia com a questão absoluta. A tapeçaria Noé, graças a Deus, teve nome. Nós abrimos em 56, fechamos agora faz uns 10 anos, mais ou menos. Nós ficamos uns 40 anos trabalhando. E trabalhamos dia e noite. E dos seus estudos, a senhora terminou o primário, continuou? É isso que eu ia comentar. Quando eu estava na tapeçaria, nós resolvemos abrir uma boutique. Porque o meu filho, a minha filha, queria abrir uma boutique. Então, nós abrimos a nossa casa na Torrentino Fugueira. Nós morávamos lá, por sinal, perto da Rádio Clube. Meia quadra da Rádio Clube. Nós abrimos uma boutique lá. Então, eu também ajudava na boutique. A tapeçaria ajudava na boutique. Mas eu queria fazer o ginásio. Eu não me sentia completa sem o ginásio. Então, o que eu fiz? Falei com o Noé e fui me matricular no Ramos Lopes. Ali na costa mesmo, ali perto. Fui lá, me matriculei para fazer a quinta série. Fiz o exame e tal, fui aprovada para entrar na quinta série. Entrei na quinta, fiz a quinta, a sexta e a sétima. Agora, tenho que dizer uma verdade a vocês. Na sétima, eu saí. Aí, meu marido perguntou por que eu não ia terminar, tirar o diploma, já que eu era frustrada por não ter o diploma do ginásio. Eu disse, Noé, estão me ensinando tudo o que eu já aprendi no primário? Mas era pura verdade. Eu, uma vez, apresentei uma dessas minhas professoras do Ramos Lopes para o doutor Aristeu Gulhões, que fundou a Casa do Poeta de Santos. Eu fui apresentá-la e eu disse para o doutor Aristeu, essa aqui é a minha professora do Ramos Lopes. Sabe o que ela respondeu? Essa senhora, a professora, eu não me lembro do nome dela. Ela disse, Olha, o senhor não acredite não, porque é ela que está nos ensinando. Que eu que estava ensinando ela. Mas foi o que nós aprendemos no primário. Era o que eu estava aprendendo no ginásio. A única coisa diferente foi a matemática. Que era aquela matemática moderna que era diferente. Nos nossos tempos eram problemas. Eram problemas que nós fazíamos, contas dividir, somar. Era completamente diferente. Em dois dias eu aprendi, eu fiz aquilo. Então, eu me senti frustrada, porque eu digo, Meu Deus do céu, eu vou tirar um diploma daquilo que eu já sei? Quer dizer, fiquei frustrada com toda a minha cidade. E no ginásio eu aprendi esse latim também. Latim? Mas lá não dava o latim. Mas houve uma época que eu cheguei a aprender latim. É, no Ramos Lopes, não, não deram latim, não. Não me lembro de ter aprendido latim lá. Não me lembro, com toda sinceridade. Que é a origem da nossa língua, né? É, o latim, né? Pois é, mas eu não me lembro. Só se eu estou explicida. Vamos começar a entrar na sua atividade profissional de hoje ainda, né? Como a senhora começa a entrar nesse circuito cultural? De rádio? Rádio. Então, eu vou explicar para você. Quando eu trabalhava na Sloper, eu tinha meus 12 anos, né? E aos sábados, à tarde, veio aquela semana inglesa. Semana inglesa. Então, à tarde, nós folgávamos. Então, eu pedi para a mamãe se eu podia me matricular na Hamilton. Queria aprender a escrever a máquina. Ela deixou, consentiu e eu fui estudar na Hamilton, né? Quando eu estava estudando na Hamilton, veio uma colega e me convidou para ir à Rádio Clube. O nome é Eliane. Também nunca esqueci o nome dela. E eu disse, não, não, de jeito nenhum. Não vou, porque se eu for na Rádio Clube, Deus me livre. Se o papai souber que eu entrei numa rádio. Porque era tabu. Rádio era tabu para meninas. Menina de boa família, não podia entrar numa estação de rádio. Tabu era até para cabeleireira também, infelizmente, manicure. Também tinham esse preconceito. E eu disse, não, não, não vou, Eliane, de jeito nenhum. Ela, não, mas eu vou lá. Eu digo, não, a mamãe não vai deixar. Não adianta que ela não vai deixar. Bom, ela tanto insistiu que fomos lá falar com a mamãe. Depois de muita insistência, a mamãe acabou deixando. Mas só que a mamãe disse para ela. Só que tem uma coisa. Pelo amor de Deus, que o pai dela não descubra. Que ele não saiba. Se tudo bem. Aí, quando nós chegamos na Rádio Clube, a Rádio Clube ficava no fundo, na frente. Tinha um jardim grande, né? Era tudo aberto. Estava cheio de jovenzinhos da nossa idade, mais ou menos nessa faixa etária, 12, 13 anos. Tinha uns 40 pares, uns 50 por aí. Eles formavam pares. O diretor formava pares. Aí, quando chegou na Iliana, formou o par dela com o menino. E eu era a última que estava ali, né? Aí, ele perguntou, e você, menina? Aí, eu disse, não, eu não vou fazer nada. Ele disse, como você não vai fazer nada? Você não vai ler o esquete? Eu disse, não, não. Eu não vim para ler. Só vim acompanhar a minha colega. E o prêmio era 75 mil réis. Era dinheiro. Imaginem vocês, em 1943. Quanto representava hoje? 75 mil réis. O primeiro lugar, né? Aí, eu disse, quem não? Não, não podia, de jeito nenhum. Aí, ele olhou para mim. Aí, ele mexeu com o meu emocional. Ele disse, bom, se você não participar, esse menino que está do seu lado também não vai poder participar. Porque eles formavam os pares, como eu falei antes, né? Eu disse, por que ele não vai poder participar? Não, porque tem que ser o par. Aí, eu olhei para o menino. O menino olhou para mim com os olhinhos tão tristes. Eu disse, mas eu não posso. Eu não vim para participar. Aí, a Eliana teve uma ideia, minha amiga. Se ela não pode usar um outro nome, sem ser o nome dela, aí, isso pode. Ela pode usar o nome que ela quiser. Aí, eu, na hora, chutei. Eu disse, bom, então, eu vou dar um nome. Maria Isabel. Então, eu posso ler o nome de Maria Isabel? Pode. Ninguém conhecia Maria Isabel e eu não ia saber nem quem era, né? Tudo bem. Vocês sabem qual era a palavra que tinha no meu esquete? Nunca esqueci isso. Faz 67 anos. Ininterruptibilidade. Poxa. Tinha no meu esquete. Ininterruptibilidade. Nunca esqueci dessa palavra. Li o esquete com o menino. Aí, ficamos esperando o resultado, porque eles davam, por um alto-falante, eles davam o resultado, né? Das notas. Tinha o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. O terceiro lugar era 25, o segundo lugar era 50, o primeiro, 75. Aí, deram. Terceiro e segundo. Primeiro. Maria Isabel. Maria Isabel. Primeiro Maria Isabel. E chamavam. E eu e a Eliana procurando Maria Isabel. Dizendo que será essa Maria Isabel que ganhou 75 mil réis. Mas nós olhando, olhando e procurando e nada. Aí veio o diretor na minha direção. Só menina. Foi você que ganhou? Vem aqui pegar o seu prêmio. Eu disse, eu? Foi você que ganhou. Eu disse, eu não acredito. Meu Deus. Agora, eu quero que vocês vejam como as pessoas também eram antigamente. Conclusão, eu ganhei o prêmio, 75 mil réis. Eu quis dividir com a Eliana. Eu achei que não era certo eu ficar com ele sozinha. Eu disse, não. Aliás, eu não quis dividir. Eu primeiro, eu quis dar o prêmio pra ela. Porque eu fui com ela. Eu fui acompanhá-la. Eu quis dar, ela não aceitou. Aí eu disse, não. Então, ao menos a metade, eu quero que você fique. Ela meia metade aceitou. Não quis. Bom, pra resumir. Segundo sábado e terceiro, eu calculei. Ela não vai me convidar mais, Eliana. Depois dessa que aconteceu, não é? Eu pensei. Porque o programa tinha o nome de O Criador de Estrelas. Então, o Oswaldo Camargo lançou. Lembra do Oswaldo Camargo? Ele era todo sábado, às cinco horas, o programa. Ele lançou o programa justamente pra convocarem artistas, né? Pra trabalhar nas novelas. Nas radionovelas. Mas eu não tava sabendo disso. Eu não tava nem imaginando isso. Eu nem pensava nisso. Aí, no segundo sábado, Eliana tornou-me convidar. Terceiro sábado, ela tornou-me convidar. E eu, admirada, porque eu ganhei o segundo e o terceiro sábado. Os 75 mil reais. Eu chegava em casa e dava pra mamãe. Eu falei, o que é isso, minha irmã? Primeiro sábado, ela ficou apavorada. Ela disse, o que você andou fazendo? Eu digo, mãe, eu participei de um concurso e ganhei. Assim, sem mais de menos. Bom, os três sábados eu ganhei o primeiro prêmio. Aí é que chegou a hora. O Sr. Brito mandou me chamar. O Sr. Hermenegiuro da Rocha Brito. Mandou me chamar, mandou ir pra sala dele. Eu entrei lá. Ele disse, Dona Maria Isabel. Me chamava. Meu nome era o Neida Castelo Branco. Se dissesse meu nome no ar, o papai ia ouvir. Porque eu assinava o Neida Castelo Branco, né? Eu disse, o que o Sr. está falando, Sr. Brito? Sr. Brito, a senhora agora é fazer parte do nosso cast de novelas. De radionovelas. A senhora vai ser radiotriz. Eu olhei pra Eliana e ele disse, Eliana e o papai. Só fiz isso. Eliana e o papai. Ela, eu não sei. Eu disse, meu Deus, Sr. Brito, mas eu não posso. Como pode? A senhora ganhou os três primos, agora a senhora vai ter que trabalhar. Ah, mas eu fiquei, meu Deus do céu. Tudo bem. Olha, bom, pra encurtar a história, porque eu acho que eu já estou me alongando muito. Meus irmãos me ajudaram. Mamãe me ajudou. Papai nunca soube. Eu trabalhei quatro anos fazendo radionovelas. Das nove às nove e meia. Depois do Teixeira Filho, que estava na época com a Carmen Lídia. Não sei se o Sr. Lauro Tubino lembra, que eles casaram. Eu ia namorar o Noé, nós íamos até a praia, andávamos juntos, às vezes, dando voltas. Eu, Noé e o Teixeira Filho, a Carmen Lídia. A Carmen Lídia, o nome dela também não era esse. Era Adelaide Andrade o nome dela. Mas ela também usava o pseudônimo de Carmen Lídia. Então, nós íamos, às vezes, passear e tal. Nos dávamos muito bem. E aquelas artistas que estavam na Rádio Clube, vou dizer a vocês, eram verdadeiras cobras. Eu me senti uma minhoquinha. Ruth Maria, Laura Ferraz. Nossa Senhora, que artistas. Arnaldo Gonçalves. O Arnaldo era o meu galã das novelas. Que tinha aquele vozeirão, não é? Lembra dele? O Arnaldo Gonçalves. Ele foi no meu depoimento no Museu de Imagem e Som aqui. Depois foi televisão lá, né? É? Depois virou televisão, Canal 5. Foi, isso, isso. Foi no Canal 5, é. Mas aí eu sei que eu trabalhei nas novelas de Ivani Ribeiro, Raimundo Lopes, que escreveu novelas maravilhosas. E agora faz uns dois anos o Gildo, da Unisanta, me convidou e falei sobre Ivani Ribeiro. A Rosinha também escrevia. A Rosinha é mais estranha. Mais estranha. Eu voltei para o rádio, o senhor Lauro, depois de moça, depois de casada, com meus filhos adultos, por causa da Rosinha Mastrangelo. Ela me pediu para fazer a Ave Maria às 6 horas. E eu comecei a fazer a Ave Maria às 6 horas, na tarde, na Rádio Clube de Santos. Porque quem fazia antes, na Rádio Atlântica, era o Ibrahim, do Carmo Lauro. Fazia na Rádio Atlântica. E eu passei a fazer na Rádio Clube, à hora da Ave Maria. E a Rosinha Mastrangelo, como eu já disse a ele, fazia uma crônica. Eu lia a crônica que ela escrevia. E era um 10 minutos só o programa. Mas vocês não podem avaliar o sucesso que foi esse programa. Meu Deus, as mensagens que eu recebia, que coisa mais linda. Nossa, eu sou gratificada, a Rosinha, até hoje, pelo bem que nós fizemos para muita gente, através dessa hora. Porque depois da crônica da Rosinha, eu lia o nome das pessoas enfermas, das pessoas doentes. Teve um caso que me marcou muito. Mas eu acho que eu não vou contar aqui, porque eu estou me alongando. Olha, foi impressionante esse caso. Uma vez eu estava fazendo o programa, porque, como eu disse antes, eu lia a crônica da Rosinha, depois dava o nome das pessoas enfermas, depois rezava a Ave Maria, exatamente às 18 horas, às 6 horas, rezava a Ave Maria e encerrava o programa. Era um programa de apenas 10 minutos, nem isso. Um dia, eu estou entrando na Rádio Clube, eu vi um moço sentado numa cadeira, na sala de espera, com umas flores na mão. Aí eu entrei e fui falar com a secretária, porque eu ia subir para fazer Ave Maria, né? E era a Lucinda de Jesus Paiva, a nossa secretária da Rádio Clube. Ficou muitos anos lá. Aí ela disse para mim, o Neida, tem um moço lá fora que quer falar com você. Eu disse, eu vi um moço lá sentado, mas é comigo, é. Então eu fui lá fora falar com ele. Eu disse, o senhor quer estar me procurando? Ele disse assim, a senhora é o Neida Mashi? Eu digo, sou. Aí eu já trabalhava com o meu nome. Ave Maria, eu fazia com o meu nome, já estava casada, né? Eu disse, sou, por quê? E eu reparei que ele não tinha um braço. Ele estava segurando com a mão esquerda um ramo de flores. Ele disse, eu trouxe essas flores para a senhora. Eu fiquei assim, eu disse, mas por que o senhor trouxe essas flores para mim? Eu disse, porque eu quis trazer, para agradecer tudo o que a senhora fez por mim. Eu disse, mas o que foi que eu fiz? Eu comecei o nome. Eu fiquei curiosa e falei, qual é o seu nome? Joaquim de Andrade. O nome dele simplesmente estava há um ano na minha oração. E eu dizia todo dia o nome dele. Todo dia. Por que que eu dizia? Um colega dele havia telefonado para a rádio e falado com a minha telefonista, que eu tinha uma telefonista que me atendia aos telefones, disse para mim, ô Neida, tem um senhor aqui que quer falar com você. Eu disse, ah, tudo bem. Terminou o programa, eu falei com ele. Eu disse, o que o senhor deseja? Olha, eu queria que a senhora pusesse o nome de um colega meu, que ele está querendo morrer. Ele não quer sobreviver. Eu gostaria que a senhora pusesse o nome dele na oração. Se a senhora puder me fazer esse favor, porque ele está internado aqui na Santa Casa, ele está internado na Santa Casa e ele não quer sobreviver. Eu disse, não, não tem problema, eu vou pôr. A senhora põe todo dia, a senhora me promete. Eu digo, prometo. E fiquei um ano com o nome dele na oração. Aí eu perguntei para ele, eu pedi para ele, na hora que ele estava falando comigo, me contando que era o Joaquim de Andrade, eu disse para ele, só que o senhor vai me contar depois o caso que houve com o senhor, porque eu vou ter que subir para fazer o programa. Fui, fiz o programa, ele assistiu. Depois nós descemos, levei até a minha casa, que era ali da Tolentino Filgueiras, onde tinha a boutique. Apresentei para o meu marido, aí ele contou a história. Ele disse que ele chegou em casa e ele estava sendo assaltado por dois ladrões. Tinha dois ladrões no apartamento dele. Morava na Júlio Conceição, no prédio de três andares. E quando ele entrou, tinham dois ladrões. E ele com medo dos ladrões, ele se atirou pela janela. Quando ele se atirou pela janela, ele caiu em cima do braço. Por isso amputaram o braço dele, o braço direito. Aí eu perguntei a ele, mas qual era a sua profissão, senhor Joaquim? Eu era professor, eu usava muito o braço direito. E aí eu disse assim, mas e depois? Eu soube que o senhor parece que não queria sobreviver. Não, não queria mesmo. Doutor Lourdes, não queria. Mas o meu colega me levou um radinho de cabeceira, me colocou na minha cabeceira, na cama, e eu ouvia todo dia a senhora dar o meu nome na oração. E foi aí que ele sobreviveu. Quer dizer, aquilo me emocionou demais. Depois tem mais um fato. Quando eu recebi a minha medalha de mérito cultural na Câmara Municipal de Santos, ele havia mudado para Santo André e deixou o endereço comigo lá na rádio, para onde ele mudou. Eu mandei o convite para ele. Quando eu estava recebendo os cumprimentos na Câmara, aparece ele com a mãe, com a família toda. Vieram de Santo André para me cumprimentar. Então, olha, eu até me arrepio quando me lembro dessas coisas, porque eu tive casos emocionantes nesse programa da Ave Maria. Foi lindo, muito bonito. Me desculpe, eu acho que me alojou. Não, não, não. Dona Neide, a senhora falou do seu primeiro trabalho na Rádio Clube e a sequência dessa sua atividade no rádio. Olha, aconteceu muito engraçado. Eu estava na minha boutique, aí eu quis assistir o programa do Alfélia Anunciato. A Alfélia tinha um programa de culinária de manhã, na parte das 10, 10, 11 horas. Tinha meia hora de programa. Eu fui lá assistir, gostei muito. Aí, como ela viu que eu gostava de rádio, porque eu já estava fazendo a Ave Maria, ela disse, Bonita, você não quer pegar o meu horário? Porque ela ia para São Paulo. Ela tinha sido contratada para mim em São Paulo. Ela disse, você não quer pegar o meu horário? Eu disse, eu não sei se eu vou poder, eu vou ter que falar com o Noé primeiro. Aí, fui em casa, falei com o Noé, se você quiser fazer, você faz. Aí, tudo bem, falei com o seu brito, fiquei com o horário dela, meia hora. Bom, de meia hora passou para uma hora, de uma hora passou para duas horas, de duas horas passou para três. E aí, eu me lembro que, nessa época, quem que estava lá, quando eu entrei, eu entrei com o seu brito. O seu brito era o gerente geral que tomava conta. O Pepito, assessor do Pelé, que era assessor do Pelé. E o Pepito disse que, para eu fazer um pouco, não, antes de, desculpe, eu me adianto, antecipei. Antes de dizer duas, três horas, eu tinha só aquela meia hora. Então, o Pepito perguntou se eu não queria fazer mais tempo e lançar um programa, um outro programa. Eu disse, mas, Pepito, eu não tenho patrocínio nenhum. Como é que eu vou lançar um programa? Não, mas não tem importância. Você começa sem patrocínio. Eu comecei meu programa sem patrocínio nenhum. Bom, comecei, aí eu comecei a fazer das 11 horas ao meio-dia. Só que nesse inteirinho, deixa eu ver se eu me recordo bem, eu sei que durante o meu programa eu consegui 15 patrocinadores. Inclusive, quem patrocinava era o Jumbo, da presidente Wilson. Eles me mandavam as promoções que eles iam ter no sábado para eu dar no programa. E eu dava. Eu sei que consegui esses 15 patrocinadores. Mas, quando o Pelé vendeu a rádio, eu me lembro que depois eu estava fazendo o programa na parte da manhã. Da manhã, das 11 horas ao meio-dia. Depois é que foi estendido o meu horário. Eu misturei um pouco as coisas. Primeiro eu estava fazendo das 11 horas ao meio-dia. Apareceu um locutor na Rádio Clube que disse que queria pegar o meu horário. Que tinha... Foi quando eu havia dito ao Pepito que não tinha patrocinador. Então, o Pepito me chamou. Não foi o Pepito, perdão. O Pelé aí já tinha vendido que estava tomando conta era o Rubens Marino, da Rádio Clube. O Rubens Marino. O Rubens Marino me chamou e disse, Leida, você se importava de ceder o seu horário para um locutor que quer vir aqui fazer o seu horário? Porque ele vai trazer patrocínio da prefeitura, mais patrocinadores e vai nos ajudar. Eu digo, claro, se é para ajudar a rádio, não tem problema. Eu tiro o meu programa, não faz mal. Não, você não precisa tirar. Você se incomoda ele passar para a parte da tarde? Eu pensei, sábado à tarde, o pessoal vai para o salão, vai se arrumar, ninguém vai ouvir meu programa. Mas aceitei. Foi aí quando eu fiz na parte, comecei na parte da tarde. Só que esse locutor ficou dois meses. Eu fiquei 18 anos. Ele não pagou. Então foi colocado fora. Foi colocado fora da rádio. Eu fiquei 18 anos fazendo o programa Variedade em Desfile, esse programa na Rádio Clube. Passei pelo Pelé, passei pela Maria Alice Antunes Lara, que o Pelé vendeu para ela, para Maria Alice. Depois quem tomou conta foi o Rubens Marino também. E depois quem foi que ficou? A Maria Alice foi que vendeu para o Edir Macedo. Vendeu a rádio para a Rádio Universal. Até eu estava fazendo os... Para a Igreja. Para a Igreja Universal. Até eu estava fazendo os horóscopos, eu gravava durante a semana para o Guido Bortolomassi, que o Guido tinha um programa lá e ele queria que eu gravasse os horóscopos para ele. E eu ia lá uma vez por semana, gravava a semana toda já os horóscopos para ele. E ele depois e o Edson Caligari também saíram. Saímos todos. Eu cheguei para fazer o programa, aí nos avisaram, olha, não vai ter programa. Assim, sem mais nem menos. Fiquei louca, porque eu tinha os patrocinadores, né? Meu Deus do céu, como é que aconteceu isso? A Igreja Universal comprou a Rádio Clube. Bom, acabou. Aí me ligaram da Rádio Cacique, Gabriel Gabrieleski, que o Armênio Mendes havia comprado a Rádio Cacique. Aí fui para a Rádio Cacique, acertamos tudo, fiquei lá seis anos na Rádio Cacique. Aí a Rádio Cacique era do... passou depois o Armênio e vendeu para o Paulo Correia, o pastor evangélico. Qual o seu programa na Rádio Cacique? O mesmo. O mesmo. Variedades em desfile. Sempre continuei o mesmo. Por isso que eu fiz 32 anos agora, dia 4 de setembro, completei 32 anos esse programa. Porque depois, quando eu estava na Cacique, foi quando eu entrevistei o Jesse Baladão, entrevistei Vicente Cacione, Oswaldo Justo, porque eles eram candidatos a prefeito. Então eu fazia programa, eu tinha mais horário. Aí na Rádio Clube, o Rubens Marino foi tão gentil comigo que eu passei das três até as sete. Eu fazia quatro horas de programa. O Pelé chegou a entrar no ar no meu programa, porque o Pelé é muito católico. Então ele, um dia, até levei uma bronca do Edson Carregari, porque o Edson Carregari estava no campo do Santos Futebol Clube e ia irradiar o jogo do Santos e o Pelé estava falando no meu programa. E depois que entrar era o Edson, depois de mim, porque ele decidiu encerrar as quatro horas o meu programa. Quando eu olhei o relógio, eu vi a hora, eu disse, Pelé, você me desculpe, mas eu vou ter que encerrar o programa, eu vou ter que terminar aqui. Ele, não, Neida, tudo bem, tudo certo, tudo bem, e encerrei o programa. Edson Carregari ligou o telefone louco da vida comigo. Neida, como é que você despede o Pelé? Eu queria entrevistar o Pelé aqui para o campo do Santos, e o Edson ficou louco comigo, nunca esqueci disso. Mas foi só isso, mas não foi assim uma zanga de ficar zangado, não. Ele disse, o que eu gostaria de entrevistar? Eu estraguei, infelizmente. Aí, quando cheguei em casa, eu livi outra bronca do meu marido. Ô, Neida, como é que você despede o dono da rádio, Pelé? Como é que você despede o Pelé do programa? Mas eu tinha um horário a cumprir, então, se você é responsável, você tem que cumprir com o horário. Eu sempre fui muito responsável, desde criança. Tem mais alguma coisa? Tem. Eu tenho uma pergunta. E o rádio hoje? O rádio ainda é a mídia mais imediata, mais rápida? Completamente. Qual a análise que a senhora faz? O rádio ainda tem a sua força? Ele, infelizmente, quando veio a televisão, isso na década de 1950, quando veio a televisão, a rádio caiu um pouco. Não vou dizer que não, porque caiu um pouco e nós lá estimamos profundamente, porque o rádio era tudo na minha vida. Nós gostávamos demais de fazer rádio, mas eu acho que levantou e muito agora. Eu acho que a rádio está por cima. Tanto que as notícias chegam na hora, pela rádio. Você, às vezes, recebe muito mais rápido uma notícia pelo rádio do que pela televisão. Então, eu acho que a rádio está, tanto a AM como a FM. Eu sempre trabalhei na AM, sempre gostei mais da AM. Me convidaram na Cacife para fazer FM e tudo, mas eu sempre gostei mais da AM, estou na AM. Estou muito feliz. Estou há 10 anos na Rádio Atlântica com esse mesmo programa. Nesse tempo que a senhora começou no rádio, quais as rádios que a senhora lembra que havia aqui na região? Na época, só a Rádio Clube foi a primeira e o segundo foi a Rádio Atlântica. Depois, teve a Rádio Cacique, a Rádio Cacique também havia. Depois, apareceu a Rádio Universal, que era do Salim Mansur. Paulo Mansur. Paulo Mansur, o pai do Beto. Não, é o pai do Beto. Pai do Beto. Junto com o Salim. É, o Salim, acho que ele era irmão do Paulo, né? Os sócios, é. Eu apresentei programa também para o Salim Mansur. Páginas que o Sol iluminou era um programa que ele fazia de poesias. Então, ele ofereceu para o doutor Alisteu, que era o presidente da Casa do Poeta na época, se ele queria fazer esse programa. Mas o doutor Alisteu não tinha voz para fazer a apresentação. Então, ele me pediu, eu era Relações Públicas da Casa do Poeta, se eu fazia a apresentação. Todo sábado à noite nós fazíamos. Eu fazia das oito às nove. Toda noite, uma hora de programa. Enchia de poetas lá. Enchia. Perdão, a Rádio Atlântica funcionava num casarão bem perto do Palácio da Polícia. O expoente daquela época era o Hernani Franco. Ah, nossa senhora, demais, no esporte. Meu Deus, ele, olha, hoje eu ainda ouvi dizer na televisão que ele tinha 80% que gostavam dele e 20% não. Porque diziam que ele dizia que ele era santista, mas não era. Mas ele realmente, ele era um grande locutor de esportes. Foi, olha, foi um ícone aqui na Baixada Santista para mim, foi o Hernani Franco. Aliás, nós tivemos muitos radialistas excelentes. Olha, eu me lembro bem também do Oswaldo Camargo que eu falei, que eu citei. O Oswaldo Camargo também foi. O Arnaldo Gonçalves tinha o dito José Luiz Lopes. José Gomes. José Gomes fazia uma ave maria que era uma maravilha. Ele trabalhou na Casa de Júper. Quando eu entrei, ele havia saído da Casa de Júper. Nascimento, Antônio Nascimento. Antônio Nascimento, a voz belíssima, Antônio Nascimento também. Nossa, o Antônio Nascimento, quando eu fui para a Rádio Universal, ele estava na Rádio Universal. Depois ele saiu, mas ele estava fazendo lá. Nós tínhamos também radialistas excelentes. A Cisa Arias era uma excelente radialista também, tínhamos a Norma Arias, tínhamos a... Bom, na minha equipe da Rádio Clube, aquelas que eu citei, Laura Ferraz, Ruth Maria, meu Deus do céu, como trabalhavam bem. A Laura Ferraz, então, fora de série, a Ruth Maria, uma voz maravilhosa. Sabe, era muita gente, tinham muitos radialistas, não dá para lembrar assim de todos, infelizmente. E a senhora se tornaram os nomes que são importantes para a cultura de Santos e a senhora conviver com eles pela sua atividade, né? A senhora falou do Alistair Bulhões, da Lídia Flirinho, da Mônia Mastrange, do Sérgio Bacará. É, o Sérgio Bacará nos ajudamos. Ele não... Desculpe, senhor Dionísio. Não, não, eu gostaria que a senhora falasse deles, da sua relação com eles e de como era essa cultura na cidade. O Sérgio Bacará, ele trabalhava muito com o robalo de ouro, né? Ele me ofereceu cinco robalos, eu ganhei cinco robalos do Sérgio Bacará. Inclusive, eu trouxe o álbum aqui com a foto e tudo. Eu, na TV Le Cor, eu fiquei um ano com o Sérgio Bacará, ajudando ele, o programa da Baixada Santista que ele tinha, todos os sábados. Então, eu ia com ele de carro, né? Ele me levava de carro, era sábado, depois do almoço, nós fazíamos o programa, então, eu entrevistava, entrevistei até a Tereza, agora eu não vou afilar nesse programa do Sérgio Bacará. O Vicente Cacione, Vicente Cacione, uma vez, teve a gentileza até de nos levar, me levou a mim, o doutor Alisteu. Levei o pessoal todo da Casa do Poeta no programa do Sérgio Bacará também, para serem entrevistados. Declamei uma poesia lá para um locutor da Record, mas, meu Deus, ele era de Santos, Santista. O Sérgio que me pediu para declamar uma poesia para ele, meu Deus, não me lembro do nome dele agora. Que acabou a carreira dele em Santos. Sérgio Bacará? Não, essa pessoa. Está sabendo quem é? Famoso, famoso. Famoso, pois é, mas eu não me lembro do nome. O senhor lembra do nome? Não lembro. Não lembro também. É que pena. E o Sérgio me pediu para eu dizer uma poesia, eu declamei, até levei um vestido longo e tudo para fazer mais cena. É Leão Salvo. É Leão Salvo. Isso, puxa, nossa, que memória maravilhosa. Senhor Lauro, o senhor está de parabéns. O senhor está de parabéns. Eu? Meu Deus do céu. 80 anos, do jeito que a senhora está, pela Palmas. 80 anos. Menos, menos, né? Eles estão me elogiando muito, eu não mereço tanto, não. Você merece bastante. Não. Olha, eu agora, quando eu fiz 32 anos de programa, faz 15 dias, o pessoal foi todo lá na rádio, com a Atlântica, mas fizeram uma festa, fazem sem eu esperar, sabe? Fazem as coisas sem eu esperar. Meu Deus, eu fiquei tão emocionada, porque, olha, eu vou ser honesta para vocês, o ano passado, quase que eu parei por duas vezes o meu programa, porque o meu marido teve muitos problemas de saúde. Ele teve herpes, as oster, que é horrível até hoje, na pena, e eu quase parava por causa dele. Mas depois eu resolvi continuar por causa dos ouvintes. Os ouvintes são tão carinhosos, eles querem tão bem aos locutores. Nossa Senhora! É um carinho que não tem dimensão, é enorme o carinho dos ouvintes. Então, eu sou grata, adoro, adoro o que eu faço, adoro ser radialista, e vou morrer radialista. Dona Neide, eu gostaria que o senhor voltasse a comentar-se do Ivan Estambuló, do José Mastranos, da Lívia Pinerite, da Casa do Poeta, o doutor Aristeu Bulhões, para mim, ele era muito genioso, viu? Ele tinha um temperamento difícil. O Lauro está provando. Mas eu vou ser honesta para vocês, para mim, era o maior intelectual da Baixada Santista. Não sei se o senhor sabe disso, todos iam perguntar ao doutor Aristeu se a trova estava certa, se o português estava correto. Não tinha um que não perguntasse a ele, porque ele era muito inteligente. Inclusive, eu organizei um curso, eu fui diretora cultural do Centro Cultural da Elita Brasileiro, e organizei um curso de poesias lá com ele, com o doutor Aristeu, e com o doutor Mário Faria, com os dois. E ali ele ensinou muita gente a fazer poesia, inclusive eu também aprendi, porque eu não sabia, contagem das sílabas, a metrificação, tudo isso, nós não sabíamos. Aprendemos fazendo curso. Então, foi ótimo, foi excelente. Então, eu notava que muita gente procurava o doutor Aristeu para se formar. Então, uma vez, foi até engraçado, eu ia fazer o programa da Rádio Universal, apresentar o doutor Aristeu, ainda não tinha chegado, não havia chegado. E, quando eu cheguei, alguém me apresentou um estímulo, disse, olha, esse senhor tem uma poesia que ele quer que você veja, porque ele quer ver se pode dizer no programa. Quando eu olhei a poesia, eu olhei a poesia, eu digo, meu Deus do céu, pensei com meus botões, doutor Aristeu vai jogar isso no lixo. Mas não falei nada para ele, para o homem. Eu disse, olha, o senhor, por favor, eu não mando no programa, o programa não é meu, o programa é do... Porque, de fato, o Salim Mansur deu programa para o doutor Aristeu Bulhões. Não deu para mim, eu apenas apresentava. Então, eu disse, o senhor, por favor, quando o doutor Aristeu Bulhões vier, o senhor entrega ele, por favor, e ele, naturalmente, ele vai dar a opinião dele. Tudo bem, o doutor Aristeu chegou dali a uns 10 minutos e entrou. Aí ele foi mostrar a poesia para o doutor Aristeu. O doutor Aristeu tinha um temperamento. Não era fácil, viu? Ele olhou para a poesia e disse, olha, o senhor sabe o que o senhor faz de melhor? O senhor pega isso aqui, o senhor enfia na lata do lixo. Eu, como já conhecia o temperamento dele, e o que ele... Ele era muito exigente nas poesias. Era demais. Ele exigia a poesia certa, sabe? Correta. Mas era aquele estilo de poesia mais antigo. Hoje já tem a poesia livre, a poesia branca, a poesia moderna, não é? Antigamente, era mais aquelas poesias metrificadas, as sílabas eram todas contadas. Então, era mais difícil. Mas, é engraçado, eram mais fáceis de ser declamadas do que as poesias modernas hoje. As metrificadas, mesmo trovas, são mais fáceis de ser declamadas. Mas esse senhor, ele ficou tão louco da vida com o doutor Aristeu, que ele começou a ofender o doutor Aristeu, o doutor Aristeu deu uma corrida nele, andou quase meia quadra correndo atrás do homem. Nossa, aquilo foi engraçado, viu? Eu, quando vi, eu tinha certeza que ia acontecer aquilo só de olhar a poesia, porque eu digo, doutora Aristeu, não vai aprovar isso aqui de jeito nenhum, falar nada, né? Então, foi bom. Agora, da Lídia Federici, eu vou dizer a você, eu achei uma grande jornalista, viu? Grande jornalista. Tanto que, quando eu joguei basquete, ela uma vez escreveu sobre mim e uma colega do Brasil Futebol Grubo. Essa aqui, vocês vão dar risada agora. Eu corria muito na quadra, era muito ligeirinha. E a Conceição é essa que corria comigo também, nós duas corríamos muito, eram as duas que corriam mais. Mas, num jogo que teve, nós íamos jogar contra o Vasco da Gama feminino, era uma, como era o nome da, torneio início, não era torneio início, começo, que jogavam todos os clubes, me lembro agora do nome, acho que era torneio início. Torneio início. Era torneio início mesmo, né? Então, nós fomos jogar contra o Vasco da Gama. E eu só fazia a cesta de longe. Eu arremessei, assim, quase do meio da quadra, acertei a primeira cesta. Eu era nova. Brasil Futebol Clube era uma turminha novinha. Estava começando, não tinha ninguém ali cobra, ninguém. As outras já eram cobras. O Vasco da Gama já era um clube bom de jogadores de seleção santista. A Escolástica Rosa também tinha seleção santista. Então, eu peguei a primeira cesta, incestei, fiz a primeira cesta. Aí, voltamos, tal. Quando foi a segunda vez, me passaram a bola, eu arremessei, fiz a segunda cesta. Pra que que eu fiz isso? Aí, quando eu fui atentar outra vez, uma delas me passou o pé. Passou o pé, eu fui, chofre no chão, caí no chão. mais caí que a Marina Mena, que era do Escolástica Rosa, me socorreu. Me levou pra um tanque, que ali foi num ginásio do Santos, mas era quadra descoberta ainda naquela época. Me levou pro tanque, lavou minha boca, porque até sangrou um pouquinho, sabe? Ai, eu fiquei tão louca da vida, e eu me lembro que o nosso técnico era o Dermival Dias Castilho. Era... O Vavá. Né? O Vavá. O Vavá era o nosso técnico. Eu sentei no banco tão brava, tão enfesada, porque eu vi a fulana que fez aquilo, que me deu aquela fausta horrorosa, mas o juiz não expulsou, não. Só deu técnica, e mais nada. Aí eu disse, Vavá, eu fazia parte da equipe principal, eu entrava de começo, né? Eu disse, Vavá, eu quero entrar. Ele, não, linda, peraí, você não está bem, você não... Não, Vavá, por favor, você me põe na quadra. Você me põe na quadra. Aí ele me pôs, me pôs na quadra. Ah, pra quê, meu Deus do céu? Olha o que eu fui fazer, que arte que eu fiz, hein? Quando ela foi pegar a bola, essa jogadora, uma outra passou a bola pra ela, eu passei o pé na frente. Aí ela caiu com tudo no chão. Quer dizer, foi uma tolice que eu fiz, uma criancice, né? Mal criada. Mas eu fiz, e ela caiu. A Lídia, no dia seguinte, escreveu. O Neida Castelo Branco, as mais ligeirinhas, e Conceição, porque a amiga me ajudou, a Conceição. Nunca deveriam ter feito aquilo que fizeram. Me recriminou a Lídia, sabe? Mas ela me adorava. Eu adorava a Lídia Federici. Gostava muito dela. Mas foi uma criancice, né? Isso é natural entre crianças, né? Eu fiquei louca da vida porque ela me fez aquela falta e o juiz não expulsou, não fez nada. E eu achei que era uma falta que ela tinha até sido expulsa, que me tirou até sangue da boca, do lábio. Mas ficou por isso mesmo. Mas a Lídia era uma jornalista maravilhosa. Ela primeiro escrevia sobre o esporte feminino, ela tinha a coluna dela, não é? O senhor lembra? Esporte feminino. Depois ela passou para uma outra coluna, não me lembro do nome da última coluna. Ela fazia cidade. A cidade, né? Gente e coisas da cidade. Gente e coisas da cidade. Coisas da cidade. Foi quando ela escreveu sobre a nossa tapeçaria Noé. Que ela escreveu que era a tapeçaria que tinha os melhores móveis, de melhor qualidade na Machada Santista era a nossa tapeçaria Noé. Escreveu todo dia sobre um tema diferente. E ela escrevia, escrevia todo dia, todo dia ela escrevia. A Lídia foi fabulosa, fabulosa. E a Zezinha Resende tinha poesias românticas muito bonitas, poesias lindas, poesias da Zezinha Resende. Ela também escrevia na tribuna as poesias dela. Você me pergunta de mais alguém, de quem? Sérgio Bacará? Sérgio Bacará, Sérgio Stelbulon, Sérgio Mastrânio, da Lídia. A Rosinha escrevia as crônicas, escrevia as crônicas, inclusive lançou um livro que eu e o Gabrielo andamos correndo para ajudá-la com patrocínio e com tudo. Ela escreveu sobre o meu programa, ela pôs o Momento de Meditação, eu tenho um livro ainda, Momento de Meditação e o do Gabrielo também, que ele também tinha o programa dele. Ela fez o meu livro e o livro do programa do Gabrielo. E vendeu, vendeu bem até. Teve arrancado uma renda boa. Da sua convivência com essas personalidades, com o meio cultural, como que a senhora avaliaria o que foi a cultura na cidade algumas décadas atrás do que está sendo hoje? Se houve uma modificação, se era melhor? Sabe o que eu acho? Que infelizmente, para a cultura, eu acho que a cultura nunca teve muita ajuda. Infelizmente. Eu não sei se concordam comigo ou não, mas eu acho que deveria ter, viu? Deveria ter. Mas, infelizmente, eu acho, hoje eu estou vendo que estão sendo realizados muitos eventos, graças a Deus. Carlos Pinta, que está na Secretaria de Cultura, e ele, inclusive, foi homenageado pela nossa Casa do Poeta na Câmara Municipal de Santos. Nós já homenageamos ele junto à Diva Kodama. Homenageamos os dois. E ele está se virando, né? Agora, eu fiquei muito feliz com o Guarani, né? Que foi reinaugurado, graças a Deus, porque era só mato lá dentro, estava muito abandonado. Pelo menos isso está sendo bom. Agora, eu estou gostando do nosso prefeito Papa, viu? Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, está procurando, porque também é preciso que o povo ajude. Porque nós temos visto essas enchentes que estão acontecendo agora. Eu acho que o pessoal precisa mais de educação, porque jogam muito lixo na rua, jogam lixo em todos os lugares. Não pode ser assim. Então, eu acho que a educação é tudo. Eu acho que, inclusive, os políticos mesmo hoje deviam priorizar a educação. Outra pergunta, eu sei que talvez, vamos ver como que a senhora, né? Como que a senhora relacionou o seu trabalho de radialista à disposição que a senhora tinha do microfone e à política na cidade ao longo desse tempo? A senhora citou alguns nomes, citou o Vicente Cassione, outros, né? quando eu estava fazendo o programa na Rádio Clube, me convidaram para me candidatar à vereadora. Só que eu nunca aceitei. E nunca aceitaria. Porque, infelizmente, convidaram o meu marido também, o Noé. Por coincidência, eu chará dele, o Noé de Carvalho. O Noé de Carvalho convidou meu marido para se candidatar a vereador. Só que o meu marido disse, não, não, que ele não tinha tempo. Mas, sabe, depois eu perguntei para ele por que ele deu essa resposta e ele disse, o Noé, eu quero dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro. Porque, sabe, o senhor desculpe eu fazer esse comentário, eu acho que a pessoa é honesta, é direita, é correta. Ela entra na política, ela tem que se sujeitar aos trâmites que são realizados lá dentro. E eu não concordo com isso, jamais concordaria. Corrupção. Eu jamais concordaria. Nunca aceitaria uma coisa dessas. E eu posso dar um exemplo aqui, desculpe eu comentar isso, meu filho foi presidente da Liga de Voleibol, ele pegou a Liga de Voleibol com três clubes, conseguiu 20 tantos clubes, uns 20 e poucos clubes, mas alguém, uma pessoa, quis que ele cobrasse a mais dos clubes. e ele não concordou, ele não aceitou isso. Por esse motivo, ele foi retirado da Liga. Ele próprio pediu demissão porque fizeram com que ele saísse, com que ele se retirasse. A paixão dele, até hoje, ele sofre, é o voleibol, é o esporte. Ele tem loucura pelo esporte. Só que ele não aceitou ser corrupto. E eu também não aceitaria nem meu marido, nem meus filhos, nem meus netos, porque a família toda segue essa linha de honestidade. Isso é muito importante. É o que, infelizmente, nós sabemos que falta hoje. Não dizemos em todos, não vamos dizer em todos. Claro, há exceções, não podemos generalizar, mas, infelizmente, existem alguns que eu fico admirada como tem coragem de aparecer ainda em público, depois de tudo que aconteceu. Como é que tem coragem? Ainda nessa linha da questão política da cidade, a cidade, por um período, passou um período difícil, perda de autonomia, aquela época da ditadura militar. Como que a senhora vivenciou, via isso, essa situação a partir do seu trabalho, com essa atividade? Olha, você sabe que, para mim, nessa época, 65, anos 65, para mim foi meio difícil, você me desculpe eu ter que entrar nesse assunto, porque nós, na nossa cabeçaria, passamos uma época muito difícil. O Noé, o meu marido foi operado de câncer no dia 24 de julho do ano de 1962. Então, nessa época, eu não ia a nada, eu não procurava saber de nada, eu não me ative a nada porque eu estava preocupada com o meu marido. Sabe? Foram cinco anos de sofrimento. Então, mas eu depois, eu soube que muita coisa aconteceu, que infelizmente, pessoas que hoje estão querendo se candidatar à presidência foram terroristas, fizeram muitas coisas erradas, que nós estamos sabendo através do computador, você tem uma internet e você vê tudo, ali pela internet você descobre muita coisa que foi errada. Então, é isso que eu posso dizer, eu não posso falar mais nada porque eu não estava atenta a esses problemas na época porque estava muito preocupada com o meu marido, com a doença dele. Então, você me desculpe se eu não dei uma resposta assim cabível, uma resposta melhor, né? E o seu trabalho hoje no rádio? Adoro, amo muito. Como é, como se desenvolve, maravilhoso. Eu tenho três telefonistas para atender os telefones, uma hora só de dia, programa. Das onze ao meio-dia, perdão, perdão, do meio-dia a uma hora porque eu tinha duas horas, eu tinha das onze a uma, mas o Lombardi me pegou uma hora, né? Eu não posso concorrer com o Silvio Santos. Então, eu faço agora do meio-dia a uma, mas mesmo assim é uma audiência tremenda. As pessoas que tentam ligar e não conseguem, ligam, ligam, algumas dizem que tem até calinho no dedo de tanto tentar discar o programa e não conseguem nada da Atlântica. Graças a Deus, tem uma audiência muito grande, muito boa. E como que a senhora vê essa cidade hoje? No geral, né? Eu adoro a baixa. Cultura, política, o jeito que a cidade é. Eu adoro a cidade, olha, achei lindo até o que a companhia telefônica fez, acho que foi telefônica, né, que fez isso agora aqui na praia, que apresentou Jota Quest, apresentou a orquestra. Eu estava, eu moro ali no Canal 3, eu ouvia a orquestra, a abertura foi com a orquestra com o João Carlos Martins. Nossa, foi um espetáculo. Eu falei com o Carlos Pinto ano passado, no ano novo, quando veio a orquestra aí, eu disse, Carlos, precisava trazer mais isso pra cá, pro povo. O povo precisa saber o que é música de qualidade, porque não levam isso pro povo, não é? Dizem que música erudita não é música bonita, mas, meu Deus, se eu ouvi um Pavarotti, se eu ouvi um Plácido Domingos, um Carreiras, a multidão que tem ouvindo, agora o Pavarotti já faleceu, mas quanta gente a gente não via assistindo esses cantores, meu Deus. Isso é cultura também que devem levar pro povo músicas de qualidade, porque o povo precisa ser educado. Nós temos que ser educados, não é verdade? Eu, agora, Baixada Santista, eu adoro, eu não troco essa cidade por nada. Já viajei muito, viu, seu Domingos? Depois que passou aquela época, doenças, coisas horríveis, graças a Deus, já fui a Estados Unidos, já fui a Los Angeles, Las Vegas, São Francisco, Canadá. Canadá é uma cidade lindíssima, que exemplo, viu, que dá aquela cidade. Nossa, depois a limpeza, não se vê, em Miami, você não vê um papelzinho na rua, você não vê uma ponta de cigarro, nada. A limpeza é uma coisa maravilhosa, é um exemplo. Aliás, hoje, eu estava ouvindo um vereador, estava um vereador na Rádio Atlântica, colega nosso, ele fez programa lá, quando nós entramos para a Rádio Atlântica. E eu tive vontade de ligar para ele e dizer o seguinte, por que que não imitam o exemplo dos Estados Unidos com referência aos ônibus? Que eu achei um atraso quando retiraram os bondes aqui da Baixada Santista. Eu achei um atraso muito grande, porque os bondes duram mais de 20 anos, os ônibus em 10 anos já estão sucateados. Então, é uma judiação o que fizeram. Agora, essas catracas nos ônibus, eu acho uma coisa horrorosa. Nos Estados Unidos, quando eu fui a primeira vez com a minha filha, eu estranhei. Nós já pegamos os 25 centavos, já jogamos ali naquela caixinha. O motorista nem olha. O motorista nem olha para você, não sabe nem quem entrou no ônibus. Então, ele não se preocupa, ele se preocupa apenas em dirigir. Aqui, não. O motorista tem que se preocupar em olhar para frente, olhar para os lados, olhar para trás e dar troco, fazer troco. E aquelas catracas que vieram uma pessoa um pouco mais obesa não passa. Ou com pacote, isso é uma dificuldade tremenda. Então, por que que não tiram essas catracas? Por que que não imitam o que é bom que nós vimos nos Estados Unidos? Põe aquela caixinha ali para o pessoal depositar já o dinheiro certo, já vai com o trocadinho certo. aquilo já toca um sininho. Então, o motorista sabe que a pessoa, bom, nem pode pôr menos nem mais, tem que pôr a quantia certa. Naquela época, eu me lembro que eram 25 centavos nós pusemos. Então, achei aquilo maravilhoso, digo, meu Deus, isso daqui é que é primeiro mundo mesmo. Então, Santos tem muita coisa que podia ser aproveitada, né? Podia se fazer, mas infelizmente... Eu gostaria de saber o seguinte, o que a senhora espera daqui para o futuro de Santos? A senhora quer uma testemunha de uma fase importante da cidade? Eu vou ser sincera, viu, senhor Lauro, eu tenho um pouco de receio, não quero assustar ninguém, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Eu peço a Deus que melhore, mas só tenho receio porque eu tenho visto muita violência, mas eu tenho a impressão que isso vai mudar, que vai melhorar. Porque eu acho que as pessoas com o tempo, com o amadurecimento, elas vão melhorando. E eu tenho a impressão que vamos melhorar, porque a nossa Baixada Santista é muito bonita. Com esse jardim que nós temos aqui, meu Deus do céu, o que podia ser aproveitado aqui pelo turismo, né? Nossa, seria uma maravilha. Aqui, bom, agora o nosso governo está nadando em dinheiro, né? Está nadando em dinheiro, agora, precisam ver como é que vão gastar esse dinheiro. Governo federal, né? Não estou falando estadual, não. Federal. Exatamente, porque ainda ontem eu estava assistindo na internet, me perdoe dizer o nome agora, mas eu vou dizer, o filho do Lula comprou um sítio no valor de 47 milhões. Meu Deus do céu, se ele recebia 1.500 reais de ordenado, como é que poderia comprar um sítio de 47 milhões com uma casa no meio que parece um palácio? Então, eu fiquei boba quando vi isso também. Eu digo, meu Jesus Cristo, como é que pode acontecer uma coisa dessas? Aí fizeram cálculo na internet para quantas pessoas poderia ser destinado aquele dinheiro, quantos que estão abandonados, quantos hospitais que não têm camas, que está faltando tanta coisa no setor da saúde. Então, como aquele dinheiro poderia ser aproveitado para tantas e tantas coisas boas? Mas, infelizmente, é o que nós estamos vendo aqui. Mas eu tenho a impressão que vamos melhorar, porque eu acho que o povo está ficando agora mais inteligente. O povo, pelo menos, parece que... Agora, o meu receio, seu Lauro, eu vou dizer para o senhor o que é o seguinte, o pobre, no Nordeste, no Nordeste nós sabemos que existe muita pobreza. Se o senhor der 10 reais, a pessoa fica feliz e vota no senhor. Esse é o Bolsa Família. Porque, quando foi lançado o Bolsa Escola, eu achei ótimo, porque Bolsa Escola é para a pessoa estudar, e isso vale a pena. Mas Bolsa Família, a pessoa ganhando Bolsa Família não vai querer fazer mais nada. Está ganhando já aquilo por mês, então, para que vai trabalhar? Isso foi dito por um senhor na televisão, perguntaram a ele se ele ia trabalhar, eu disse não, para que eu vou trabalhar? Eu tenho cinco filhos, eu ganho uma Bolsa Família de cada filho, então eu não preciso mais trabalhar. Então, é isso que está acontecendo no nosso país? Pelo amor de Deus, nós temos que mudar isso, não é? Porque não pode, não podemos deixar de jeito nenhum acontecer essas coisas. agora, quanto a nossa cidade, o senhor não me perguntou, eu digo, é a cidade que eu mais amo no mundo, viajei muito, mas louca para voltar sempre para Santos, sempre com saudades daqui, porque esta cidade é maravilhosa. E eu tenho a impressão que nós vamos ter coisas muito boas ainda pela frente, se Deus quiser, e ele vai querer. Dona Neida, vamos indo para o encerramento dessa entrevista, e aí eu gostaria que a senhora fizesse, falasse, das suas impressões, as considerações finais, o que a senhora talvez tenha esquecido, o que a senhora queira falar. Olha, eu fiz tantas coisas da minha vida, vocês vão ver aqui no álbum, que vai ser difícil lembrar, mas, eu acho que, o que eu posso dizer, eu estou muito grata a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, por tudo que nós temos, pela família maravilhosa que nós temos, e agradeço a Deus pelos amigos também, essa oportunidade de vir aqui hoje, e honestamente, foi um convite maravilhoso, que, como vocês sabem, eu tive que transferir duas vezes, por problemas pessoais, mas, eu só tenho encontrado pessoas excelentes, pessoas maravilhosas, e peço a Deus que ajude essas criaturas, que, infelizmente, não estão agindo bem, porque, adivinha a providência atarda, mas ela não falha, então, nós esperamos que todos, todos pensem muito nisso, que rezem, para que nós tenhamos um futuro mais feliz, é o que nós esperamos, e o que eu posso dizer mais? Eu quero agradecer a presença de todos aqui, pessoas maravilhosas, nós olhamos assim no rosto, podemos sentir a bondade, a ternura das pessoas, do câmera ali, com aquela paciência toda, muito obrigada, e não sei mais o que dizer, porque, olha, aqui nesse índice, você vai ver, meu Deus, eu apresentei formaturas, eu apresentei Orquestra Sinfônica de Santos, eu fiz tanta coisa, cantei bingos beneficentes para mais de 30 anos, para as entidades só beneficentes, nunca bingo a dinheiro, só beneficentes, então, eu fiz muita coisa, mesmo na Secretaria de Cultura, quando eu ia lá, eu tinha carta branca, todos me abriam as portas, sempre me receberam muito bem, então, eu ajudava no que eu podia, olha, o Oswaldo Justo, uma vez ele fez um comentário que me deixou muito emocionada, quando eu estava recebendo a minha medalha na Câmara Municipal de Santos, ele quebrou o protocolo, foi para a tribuna, e disse ao Roberto Bonavides, que o Roberto, que estava presidindo a sessão, disse ao Roberto, que ele gostaria de ter sido o idealizador da minha homenagem, que o Roberto roubou isso dele, Oswaldo Justo, era o prefeito de Santos, para mim foi uma grande honra, viu, eu gostava muito dele, gostava mesmo, sentia muita falta, mas, o que é que eu posso dizer, teve políticos maravilhosos aqui conosco, tem ainda, ainda temos, graças a Deus, e só esperamos que esses que ainda estão pensando em só ficar no poder, porque o poder, meu Deus, não leva a nada, tem pessoas que querem se eternizar no poder, para que isso, meu Deus do céu, essa ambição desmedida, nós achamos um absurdo isso, porque a ambição, você vai num caixão como um outro qualquer, fica tudo aqui, então, meu Deus, se nós pudermos deixar uma passagem boa, uma passagem bonita, de ajuda ao nosso próximo, eu acho que é o mais importante que nós podemos fazer, e desculpe Dionísio, se eu não correspondi à expectativa de vocês, mas eu realmente, eu não estudei muito, como vocês puderam ouvir o meu depoimento, eu só fiz até a sétima série. Nós agradecemos a entrevista da senhora Omeida Macho, e quem fez essa entrevista no dia de hoje foi o historiador José Douto de Almeida e o jornalista Lauro. Nós agradecemos, muito obrigada, eu agradeço profundamente o convite, me senti muito honrada, e só posso dizer a vocês que Deus nos proteja sempre. Obrigada.